Uma operação mobilizou a polícia em oito estados para cumprir mais de 100 mandados de prisão contra suspeitos de fazer parte do primeiro comando da capital, o PCC. A ação foi para identificar e isolar líderes da facção, acusados de ordenar mortes e torturas em todo o país. Os chamados tribunais do crime. Os agentes saíram às ruas em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Mais de mil policiais civis e militares participaram da operação. Ao todo, 110 mandados de prisão foram expedidos. Na cidade de Arapiraca, no interior de Alagoas, um homem trocou tiros com a polícia e foi morto. Em Alagoas, os policiais buscaram os integrantes da facção em nove municípios. Pelo menos 49 mandados foram cumpridos. As investigações começaram há sete meses em Maceió, em razão do alto número de mortes na região metropolitana. A facção que julga e condena a morte sumariamente integrantes e rivais. Segundo as investigações, as ordens de execução partiam da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. É onde está preso um dos chefes, identificado como Maré Alta. Ele seria o substituto de Marcos William Camacho, o Marcola, líder da quadrilha, que atualmente está preso em Rondônia. É inadmissível que o Estado testemunhe uma situação como essa, uma facção que cria o seu sistema próprio de justiça, que faz os seus julgamentos, dá as suas sentenças e executa de maneira autônoma. Então isso é uma afronta ao Estado brasileiro. E nós não podemos ficar inérte em uma situação como essa. Pelo menos 80 acusados foram presos. Pelo menos 80 acusados. Obrigado.